Olha só meus amigos, você que assiste os vídeos do Chico Web, mais um vídeo aqui com a família Mororó Espero que tá todo mundo bem por aqui, como é que estão vocês? Tá bem? Tá bem, graças a Deus Desde já já convidando as... Dominga tá dando certo? Dominga Dominga, boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, diga Boa tarde, minhas amigas Boa tarde, mina, tudo bem por vocês? Tudo bem? Sim, tudo Cadê o Mororó? Não se encontra por aqui? Pro jacaré Tá pro jacaré, né? Aham, foi É isso aí E por aqui, como é que tá as coisas? Diga aí Tá fraco de que é? Ah, tá fraco de alimento, tá? Mororó não tá trabalhando Ele tá indo pra roça Pra plantar feijão e milho Tá indo pra roça só pra plantar feijão e milho, né? É Não tá ganhando dinheiro Não tá trabalhando naquela diária pra ganhar dinheiro, né? Não tá fraco É uma situação meio difícil Ah, eu entendo vocês, eu entendo também o Mororó É verdade Porque na situação dessa é... Tá bem, ele se adoeceu, viu? Ele se adoeceu Ele se adoeceu, né? Sim De moto Se bem de moto Aí ficou tudo mais difícil É, ficou mais difícil Ficou tudo mais difícil, né? Quando ele tava doendo, ele se queixava muito Eu tô mandando meu trabalho aí, ganhando na diária Aham Ficou que tava doendo, né? Agora ele tá mais melhor Tá Ainda tá mancando ainda do pé Exatamente Aí ele... Pra não ficar parado, ele tá indo pra roça dele Pra plantar... Pra plantar o legume da roça dele, né? Aí no momento você se encontra sem alimentação, vocês, né? É Sem alimentação, né? É muito difícil Eu entendo plenamente Porque são... Recentemente chegou em cesta básica Mas é... Já tá com... Não sei quanto Tá com duas semanas já, né? Duas semanas já Já tá com duas semanas, né? Aí com uma cesta básica de duzentos reais Já passou duzentos reais pra alimentar Aí cinco pessoas, né? Não é fácil Eu entendo plenamente, viu? Né, Dominga? Moriçoca? É, Moriçoca, é mutuca Bastante mutuca, né? Pois é, é isso aí Com certeza, nossos amigos que estão assistindo esse vídeo Com certeza eles vão se dispor pra mandar Uma cesta básica pra vocês, né? Assim como nós temos aqui Muitas pessoas que gostam muito de você Graças a Deus, né? Gosta da sinceridade de vocês Gosta da... Da humildade de vocês, entendeu? Assim que nem eu Você entendeu? Vejo também Quem eu acompanho vocês aqui Eu vejo que realmente Vocês estão passando por uma dificuldade dessa, viu? É verdade É verdade? Uhum Acabou de dar uma chuva aqui grande Uma chuva bem grande Então a roça dele já está toda plantada, tá? Uhum Está, está toda plantada a roça dele E como é que estão os gatinhos? Estão comendo bem? Estão se alimentando a ração deles A gente está comendo, então? Estão Direitinho, cachorrinho Comendo para os cachorros e os gatos estão tendo comida, né? É Graças a Deus Graças a Deus, né? Graças a Deus, bota um bocado de gente no coração do bem Para o cachorro e o gato estão tendo comida Graças a Deus Eu quero agradecer a Dona Sara Que deu a ração por rádio E também agradecer a Dona Maria Napolitana Que deu também uma roupa íntima para nós, né? E também deu alimento, né? Uhum Acho que sim, alimento Eu também quero falar que eu lembrei desse momento Um recado a nossa amiga Que é a nossa amiga Dona Dona Maria de Anápolis Você lembra da nossa amiga Dona Maria de Anápolis? Sim, me lembro A nossa amiga Dona Maria de Anápolis Só Chico, diga para as meninas que eu gosto muito delas E eu estou mandando um forte abraço para elas Viu? E aí a gente agradece muito por ter essas pessoas aqui junto com a gente Né, Dominga? Obrigado Dona Maria de Anápolis Que Deus lhe tenha saúde, paz e vida Muito obrigada a todos que assistem nós e que compartilham nossos vídeos Obrigado Um abraço Dona Maria de Anápolis Um abraço? Se sinta abraçado por nós, minha amiga Dona Maria de Anápolis Obrigado E para todos os nossos amigos, né? Para todos que assistem nós Que assistem a gente Gostem da gente Gostem desse trabalho Pessoas que fazem aquele trabalho por trás das câmaras De compartilhar nossos vídeos É que a gente pede para as pessoas compartilharem os vídeos Né, Francisco Isabela? Como é que você está? Tá bem? Já convidando as nossas amigas para assistir o próximo vídeo Que vai ter um vídeo que a gente fez um passeio aqui com as meninas Piquenique Eita, vai ser bom demais Vocês gostaram? Gostando Foi bom demais, né? Foi bom demais Obrigada Dona Javaina Aqui dentro desse saúde Para me fizeram dinheiro Já foi Já foi A dona nossa amiga mandou Demorou um pouco Mas Mas foi Parece que tudo foi na hora certa Foi bom demais Foi bom demais Um momento muito bom com as meninas O dia todo, né? É Eita Que coisa boa Lembrando que tem uns três vídeos aí para ir para o ar Desse piquenique As nossas amigas vão acorrer A nossa amiga vai assistir os próximos vídeos Assista Quem não é inscrito Se inscreve no canal Chico L Quem não é inscrito Se inscreve e compartilhe nossos vídeos Eita Obrigado Dona Muito obrigado Larissa Eu lhe agradeço muito Você quer falar alguma coisa, né amiga? É Vou mandar um abraço para todos Que estão assistindo hoje Um abraço para todos Que estão nos assistindo Pessoas que não medem esforço Para estar aqui junto com a gente Domingo Você quer ir para ali, Dominga? Domingo A mutuca A mutuca A mutuca Agora é bastante mutuca, viu? Olha Desde já Eu quero Dizer para vocês Eu gostaria muito Que o Mororó estivesse aqui Mas o Mororó não está Não está E aí eu vou passar o recado para vocês Aqui a gente Grava tudo Você entendeu? A gente grava tudo Das nossas amigas Que nos assistem Sabe de tudo O que está acontecendo Você entendeu? E vai acompanhar também Tudo o que está acontecendo A gente A gente Grava tudo Tudo, tudo Olha Eu quero Bora falar o nome Das nossas amigas As nossas amigas Que mandaram ajuda Para levar a Dominga Ao médico, viu? Esse encomenda Eu vou entregar para vocês Entregar para o Mororó Aqui tem o valor Você entrega para ele Para ele ficar acompanhando, viu? Essas encomendas Veio para levar a Dominga No médico Ó, a Dominga Deu uma risada Você quer ir o médico, Dominga? Quer o médico? Quer? Quer? Eita A Dominga deu uma risada Exatamente É isso mesmo Vamos lá Dar recado Da nossa amiga Aqui eu quero dar o recado Da nossa amiga Dona Berenice, viu? Você lembra da nossa amiga Dona Berenice? Sim, lembro Eita A nossa amiga Dona Berenice Da Bahia Obrigado, minha amiga Muito obrigada Obrigada, Dona Berenice Da Bahia Que Deus me deu Saúde, paz Muitíssimo dinheiro Muito obrigada Muitíssimo obrigado A nossa amiga Dona Berenice Ela mandou para levar Dominga ao médico Ela mandou 150 reais Aqui está o comprovante Depois que chega Você guarda E dê para o mororó Tá certo Certo? Sim Vamos lá Vamos continuar Dar recado Que aqui vem Da nossa amiga A nossa amiga Das dores A nossa amiga Das dores De Teresina Ei, minha amiga Aquele abraço Um abraço Uma mulher das dores Deus me abençoe Deus me dê saúde Paz A nossa amiga Das dores Recentemente Eu encontrei Lá na Caixeira do Urubu Conheci Um motorhome Que ela anda No motorhome Você sabe O que é motorhome Sabe? Eu sei não Motorhome É tipo Um carro Que forma De uma casa Viu? Ela anda Nesse motorhome Muitíssimo obrigado Nossa amiga Das dores De Teresina Ela mandou Para levar Dominga ao médico 50 reais Motorhome É É um motorhome É um carro Um carro bem equipado Viu? Que a gente Dentro tem cama Dentro tem cozinha Dentro tem quarto Tem banheiro Viu? Viu? Vocês estão dando risada Do motorhome É? É É Quem sabe Uma hora Vocês conheçam também Viu? O motorhome Da nossa amiga Da nossa amiga Das dores Viu? Vamos lá Obrigado Obrigado Dona Maria A Tonha Tá na risada Hoje A Tonha Hoje Tá feliz Viu? É porque Tipo assim As vezes as pessoas Dizem Mas a Tonha Dá risada Dizer para Nossas amigas Que aqui Essas meninas Todas Elas agradecem Dando risada Obrigado Obrigado Dona Das dores De Teresina Que Deus lhe dê Saúde Paz Muito obrigado Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado É Aqui Aquele negócio As coisas Não tá muito Boas Mas dá Dão risada Ainda Dão risada A situação Não é Francisco Isabela Muito obrigado Dona Maria Das dores Dona das dores Dona das dores De Teresina Eita Vamos lá Vamos que vamos Vamos dar o recado Que vem do nosso amigo Antônio Nosso amigo Antônio De São Paulo Ele mandou também Cinquenta reais Aqui está Nossa amiga Antônio Diga obrigado Nosso amigo Diga Obrigado Antônio Eita Larissa Muito obrigado Seu Antônio Nosso amigo Antônio De São Paulo Obrigado Obrigado Seu Antônio De São Paulo Muito obrigado Deus lhe dê saúde Paz Muitos anos de vida Eita Vamos lá Aqui eu quero dar o recado Que vem da nossa amiga Gabi A nossa amiga Gabi De Teresina A nossa amiga Gabi De Teresina Também mandou Cinquenta reais Muito obrigado Muito obrigado 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 Vamos aqui dar o recado Que vem do nosso amigo Vamos aqui dar o recado Que vem do nosso amigo José Newton Da cidade de Catu Bahia O nosso amigo José Newton Da cidade De Catu Bahia Ele mandou Para Domingo É um médico Mandou Cinquenta reais Aqui está Cinquenta reais Obrigado 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 Não Aqui é José Você quer agradecer O nosso amigo José Newton Obrigado José Newton Obrigado José Newton Da Bahia Muito obrigado Que Deus lhe dê saúde Paz Um desenho de vida Obrigado 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 Aqui eu quero dar o recado Que vem da nossa amiga Cristina Nossa amiga Cristina Ela é de Natal Rio Grande do Norte A nossa amiga Cristina De Natal Do Rio Grande do Norte Mandou para Domingo O médico Mandou Cinquenta reais Obrigado A nossa amiga Cristina Que foi Larissa Obrigado dela Porque está baixinho É a dona Cristina Muito obrigado Obrigada Pode ir tomar Muito obrigado Dona Cristina A castanha Não Natal Natal Rio Grande do Norte Nossa amiga Cristina Do Natal Rio Grande do Norte Obrigado Dona Cristina Do Natal Rio Grande do Norte Muito obrigado Muitíssimo obrigado Vamos dar o recado Que vem da nossa amiga Nisse Nossa amiga Nisse Nossa amiga Nisse De Chapada Diamante Bahia Oi as meninas Hoje estão todas felizes Estão dando risada É as mutucas Que estão fazendo Dar risada desse jeito Né Bastante mutuca Aí as meninas Dão risada Das mutucas Né A nossa amiga Nisse De Chapada Diamante Bahia Ela mandou Para domingo Eu médico Ela mandou 100 reais Viu Muitíssimo obrigado 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 Eu quero dar um abraço Para o seu Kiko Foi aquele que deu As três camas E eu quero dar um abraço Para a dona Irene Que me deu a cama O nosso amigo Seu Kiko De Santa Catarina Paz 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 Muitos anos de vida Obrigado Obrigado seu Kiko Muito obrigado seu Kiko Obrigado 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 Pode dar risada Agora vou gravar Vocês dando risada Pois é Pode falar Posso falar Então Acabemos de falar O nome da nossa amiga Nisse De Chapada Diamante Bahia Então vamos totalizar Todo o dinheiro Que vai ficar Esse comprovante Vai ficar na mão De vocês Esse comprovante Totalizou em Todos esses recebidos Bora ouvir bem aqui Todos recebidos Ele totalizou em 500 reais Viu 500 reais Esses 500 reais Essa semana A gente vai ler Domingo ao médico Viu Recentemente Você vai ler Quando é Segunda agora Ou na outra Não Vamos marcar Tem que ir lá Tem que saber Que dia que a médica Vai estar lá Viu Tem que saber Que dia que a médica Vai estar lá Para a gente marcar Então nós temos Em caixa para ler Domingo ao médico 500 reais Viu Quando nós for levar Domingo ao médico A gente vem aqui Dizer quanto a gente Gastou com os remédios Se vai ser mudado Os remédios dela Eu não sei Quanto foi a consulta Da médica E a gente vem aqui Dizer para as nossas amigas Viu Tá bom Tá bom Tá bom Pois pronto Tá bom demais É isso aí Vai ficar aqui Comprócio Chegar Você mostra para o Mororó Viu Quanto a dominga Tem caixa Viu Hoje eu não estou Entendendo vocês Hoje vocês estão Muito felizes Muito obrigada Dona Anissa Nesse próximo dia 24 Ela vai completar 16 anos É 16 anos agora No próximo 24 De fevereiro Tá bem em cima Você já tem bolo Essas coisas Tem Não Tem não Você já teve algum dia Bolo Nunca teve um bolo Nunca teve Nunca teve E seu já teve Já teve Já teve Uma tia minha Uma tia sua Vai fazer Do meu 19 anos Agora só estou Do meu 20 anos É né Sou no dia 2 de março Não é Larissa Você gostaria né É No dia 24 Quanto As 3 Você falou O primeiro é Ela quer completar Agora A fevereiro A Larissa Eu ouvi você falando Que as 3 Não Só a Larissa É Só a Larissa Que é aniversário Antes de fevereiro É o dia 24 De fevereiro Dia 24 de fevereiro Muito bem Hoje é 15 Hoje é 15 Eita Hoje é Quarto Quinto Quinta Dezesseis Sexto Dezessete Sábado Dezoito Sábado Dezoito Dezenove Já é Vinte e um Dezoito Dezinho 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 É É Meu Deus É esse mesmo Vai dar certo Vamos trabalhar Para dar tudo certo Viu Meu Deus Que situação Viu Situação da dominga É Mas é isso mesmo É a vida É a vida É a vida Espero que vocês Também passarem Para vocês Que vocês tenham Muito mais paciência Com a dominga Viu Porque E eu Larissa Que isso É uma coisa Tão séria Viu Que eu Às vezes Eu conversando Com vocês Parece que vocês Realmente Vocês não entendem Também A gravidade Da dominga Do problema De saúde Da dominga O tamanho Da gravidade Mas é um negócio Bem sério Às vezes Nossos amigos Ficam dizendo As meninas Ficam dando risada Da dominga Mas é porque As meninas Também É o jeito De elas ser O jeito De elas agir Se expressar Se expressar Não vai chorar Porque chorar Já é jeito Chorar Na situação Dessa Não vai adiantar Exatamente Depois a gente Vai encerrar Mais um vídeo Muito obrigado Se vocês querem Falar mais alguma coisa Meninas Eu quero dar um abraço Para a dona Solange Da Inglaterra E para a dona Obrigado Muito obrigado Então Se chegar Você mostra o papelzinho Para o Mororó Que a dominga Tem que ir a serra de encaixe Já está lá Para a gente levar Ela ao médico E saber Quanto a gente Vai gastar Em remédio Não sei se a médica Vai mudar o remédio dela Repito mais uma vez Mas vai ser tudo gravado E tudo registrado Viu Obrigado meninas Obrigado a todos Tchau dominga E domingo Tchau 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 a todos Meu muito obrigado Se inscreva no canal Se você não é inscrito Vem estar com a gente Nessa corrente do bem Se inscreva no canal Eita Obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau